Presidente, o PSB encaminha esse destaque. Em primeiro lugar, nós queremos dizer novamente aqui que nós concordamos com a essência dessa medida provisória e, na verdade, estabelece uma flexibilização para a aquisição de insumos num momento difícil que nós estamos vivendo. Todo mundo sabe que os processos normais, num processo licitatório, acabam demorando muito tempo e isso pode custar vidas. Então, nós entendemos da necessidade, sim, de flexibilizar e pensando principalmente naquele gestor que tem compromisso com a sociedade, que tem compromisso com a lisura, possa ter regras mais flexíveis e mais ágeis para poder estabelecer condutas efetivas para combater essa pandemia. Mas nós estamos apresentando esse destaque exatamente no sentido de colocar algumas exigências de dar mais transparência para o processo. Então, nós estamos, por exemplo, destacando que, em um período de cinco dias, no máximo, você tem que publicar na imprensa oficial efetivamente as medidas tomadas. Então, você tem também que ter, outro exemplo, uma posição formal da sua procuradoria, seja no caso do município, da procuradoria do município, no caso da procuradoria do Estado, ou no caso da União, da advogacia geral da União. Ou seja, até para poder dar uma lisura e fazer com que o gestor não incorra em verdadeiros absurdos. Então, nós reafirmamos nossa posição de ser favorável, mas achamos também importante inserir nesse projeto alguns instrumentos para dar mais transparência, para dar mais segurança, sem comprometer o processo como um todo. Ou seja, são regras que não vão, na verdade, burocratizar, são regras que não vão comprometer a agilidade do gestor em fazer as devidas aquisições. Então, é nesse sentido que o PSB apresenta esse destaque para que possa melhorar o projeto no sentido, principalmente, da transparência e do controle.